São Paulo, Paraquimismo, Somatão, estamos aqui com o Carlos. E aí, Carlos? E aí, tudo certo? Com toda a trupe que está junto. Passar por mais esse desafio, né? Ideia de quem é isso daí? Então, foi do colega ali de óculos pretos. Que está lá no fundo, né? Botou vocês na roubada. A gente aceitou, né? Compreu na amizade. É, cara, tem hora que a amizade não é muito boa, não. Fala uma coisa. Entendeu o treinamento? 100%. Está bem calminho? Preparado. Bem tranquilo? Total. Certeza? Confio em você, cara. Não, eu ia falar uma outra coisa. Eu ia pedir para você continuasse calmo e tranquilo, cara. Porque os dois em pânico não vai dar certo. Não, mas eu estou calmo. Basta eu. Então está bom. Basta eu, cara. Está bem a parte. Desesperado. Está sabendo o que pode fazer, o que não pode? Sim. Está sabendo o que não pode gritar, vai, Corinthians? Sim. Se gritar, vai sozinho. Tá bom. Bora lá para cima, então. Vamos. E a Dad? Vai. E a Fazenda. E a Fazenda. E aí, oi? O Arara pra cima? Não tem mais volta, né? É, agora não tem mais, ó. Passagem sua sozinha. Bora lá pra cima. A bagaça decolou! Bora lá! E aí, Guedes? Como é que tá o passeio? Ah, eu tô gostando. Olha lá fora, vê se tá alto. Então, como que falaram, vai ficar mais alto ainda. É, porque você chegou na metade do caminho. Ah, então... Bora lá pra cima? Daqui uns 5 minutos a gente fala de novo, hein? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. P�e que me faz um novo novo, né? Tchau, tchau, tchau. Olha lá pra cima, tá? Olha lá pra cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falta para cima, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí cara, como é que foi? É o meu primeiro dia Não tem salto ou não? Já que você tá sem parar, vamos virar só pra uma gata Sai esquerda, olha lá na cara Vem cá Nossa Conta lá como é que foi Nossa, velho Como é que explica isso? Como é que explica isso? É um argasmo Valeu a pena? Total Recomenda? Parabéns Vai pessoal, faz igual Tira o bum do sofá, bora lá Vale a pena Vambora Só uma vez Olhe É É É Ela